L-O-L-Surprise! L-O-L-Surprise! I'm RAP7, Surprising Tide Secret Message, Secret... Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês pediram naquele vídeo que eu abri a LOL falsa Pra abrir mais uma LOL falsa com a LOL surpresa original Galera, lembrando que nesse vídeo eu não vou dar minha opinião se sou a favor ou contra a LOL falsa Mas eu vou falar pra vocês que eu prefiro a original, beleza? E eu vou abrir a LOL fake e a LOL original Galera, lembrando que a LOL fake na verdade não é LOL e sim L-Q-L Olha só gente, ela vem dentro dessa caixinha aqui Como se fosse a caixa da LOL série 1 E você abre e ela é desse jeito aqui, eu já vou comparar as duas pra vocês verem Olha só, é desse jeito a caixinha E aqui tá falando L-Q-L E aqui é assim E olha só gente, eu trouxe duas LOLs da série 1 Eu não achei mais as LOLs pra vender, então eu trouxe da série 2 pra vocês verem E essa aqui é da série 1 Só que assim, até a LOL da série 1 Que a embalagem é praticamente idêntica a essa daqui Não tem esses desenhinhos, sabe? E olha o nome L-Q-L e L-O-L Essa aqui é a original e essa aqui é a fake Como aqui diz, né? Tipo, série 1 assim Essa aqui é a série 2 Então aqui tem a bombom e aqui tem a cristal Aqui já muda também O zíper, galera, muda também E uma coisa que é legal falar é que a original tem o selo do Inmetro, gente A fake não tem E agora nós vamos começar a abrir as duas, vamos lá Primeiro zíper de LOL Surpresa e L-Q-L Olha só a dica, gente Festa do chá Essa aqui é a dica da original E vamos ver a dica da falsa É sempre a mesma dica, gente Um vestido e o pirulito A diferença das duas dicas Aqui vem escrito, gente O que é na original e a falsa não tem nada escrito, tá? Olha só Segundo zíper de LOL surpresa, vamos lá As figurinhas Vem assim Que ela pode fazer xixi, chorar, cuspir e até mudar de cor E agora vamos achar as figurinhas da L-Q-L Que é a LOL falsa Olha só, gente Tem um pouquinho de diferença, como eu falei naquele vídeo pra vocês, ó Como é maior O engraçado é que aqui vem escrito LOL, gente E não L-Q-L, né? Vamos para a próxima camada Que é a LOL Eu vou esperar pra abrir junto com vocês essa aqui Pra gente saber qual vai ser a mamadeira da LOL Quer dizer Da L-Q-L Olha só, gente A bolinha é azul E a bolinha original veio na cor rosa A outra que eu abri veio rosa Essa aqui é a mamadeira E olha só, gente, o saquinho Ele é com colinha, sabe? Como se fosse adesivo Essa aqui é a mamadeira Ela é verde E da LOL original Que olha só a diferença dos pacotinhos, gente A original é assim E essa aqui é a falsificada Você abre assim E olha só, gente, a mamadeira Vamos para o próximo zíper, gente Deixa eu achar ele aqui Esse aqui é da falsa Vou abrir já aqui Pra gente achar os sapatinhos Eu já abro o sapatinho com vocês Que eu vou abrir da LOL original agora Pacotinho dos sapatinhos da LOL original E da LOL fake E vem todo assim, gente Com essas bolinhas Ele veio numa cor dourada Mas é o mesmo sapatinho que veio na minha outra LOL falsificada Só que aquele outro era amarelo E você tem que descartar, ó Esse negocinho aqui E esse aqui é da LOL original Vamos lá A qualidade deles muda também Olha só como esse aqui é molingue Olha aqui Como esse aqui é mais resistente Tem muita diferença Agora o zíper Já vamos descobrir a roupinha Olha só, gente Não tem a pizza desenhada aqui Não tem E na original tem Olha só a diferença E agora vamos ver a roupinha Vamos ver da falsa primeiro Gente, eu acho que os vestidos São praticamente os mesmos assim Não, ó Esse aqui é diferente Olha só Ele é um azul E agora eu vou abrir O da LOL original Vamos ver Gente, é o mesmo modelo de vestido Eles copiaram Olha isso Esse aqui é o da original Da Rainha de Copas E olha só Que coincidência, gente Esse é o original E olha só o fake Vamos ver qual vai vir a LOL, né Vamos abrir Ó, pra abrir, galera É bem mais difícil Eu vou abrir Pra vocês verem O original Olha quanta coisa Vem no original Tudo pacotinho E essa aqui é a fake E essa aqui é a fake Vamos abrir a fake primeiro As instruções da LOL Olha só que engraçado Esse guia do colecionador Tá escrito LOL Surprise Não tá escrito LQL nesse guia Mas o outro que eu tenho Tá escrito LQL Eu vou pegar pra mostrar pra vocês Daí Veio um arquinho Azul A bolinha, gente Ela tem esse fechuzinho Assim, ó Pra você encaixar E fechar Eu acho meio ruim isso E veio um encaixuzinho Pra você transformar Numa bolsa A gente já vai ver Qual é a LOL E agora Na original, gente As coisas já mudam A surpresa Vem dentro de um saquinho E você abre Olha só que linda a tiara Comparação O guia do colecionador Da série 2 Que eu já vou mostrar pra vocês E aqui vem a LOL, gente Então olha só a diferença Entre a fake e a original Vou abrir a original primeiro Pra vocês verem Olha só que linda, gente Que ela é E ela tem um cheirinho Tem um cheirinho muito bom a LOL E vamos ver a falsa Tem cheirinho de plástico Não tem cheirinho Bom, não Essa aqui sim tem um cheirinho de baunilha Essa aqui tem cheirinho de plástico E olha só Atrás o parafuso Que essa aqui tem Que é a falsificada E a original não tem o parafuso Agora eu vou vestir ela E mostrar a diferença pra vocês Galera Olha só a LOL original E a LOL falsa Olha só as duas Gente, tem muita diferença A bolinha, como eu falei pra vocês No outro vídeo Essa aqui é um plástico melhorzinho Essa aqui é um plástico muito rígido E a tintura aqui Opa, ela caiu Esse aqui é muito fosco E esse aqui já dá um brilhozinho E aqui, ó Tem escrito LOL surpresa E nesse aqui não vem escrito nada, gente E as bonequinhas também Tem muita diferença Essa aqui tem cheirinho Essa aqui não tem cheirinho A roupa também Tentaram copiar esse vestido aqui O sapatinho também A qualidade muda do plástico A mamadeirinha também Eu falei pra vocês Que ia mostrar o guia do colecionador Esse aqui é o guia do colecionador Da LOL série 2 Que vem escrito LOL surprise E esse aqui é o da Falciane LQL Olha só, gente LQL aqui E uma coisa que eu acho engraçada É que aqui eles tentaram copiar a Cristal, por exemplo Então, tipo, ela não vem com a roupinha da original Ela vem com essa roupinha aqui Que tem uma mistura Aqui da Rainha de Copas Tem uma mistura de um monte de LOL Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso Mais uma coisa que eu queria contar pra vocês A LOL Falci é quase o mesmo preço da LOL original Então, galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês querem que eu faça um vídeo Comparando a LOL falsa e a LOL original Dos modelos que eu tenho certinho Porque eu tenho a sereinha Então, se vocês querem que eu compare as duas Cada uma faz certinho Pra vocês verem totalmente todas as diferenças Com o mínimo detalhes possíveis Comenta aqui embaixo Que com certeza eu vou fazer E atinja a meta de likes desse vídeo Que é 5 mil likes Se inscreva agora no meu canal É só você descer Clica em inscreva-se Nessa telinha Clica em inscreva-se Pra você ser inscrito E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo novo Que eu postar aqui Um big beijo Pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo E ativa o sininho de notificação